Auto-sabotagem é quando você, consciente ou inconscientemente, coloca obstáculos no trajeto que você precisa fazer pra alcançar o resultado que você quer, o objetivo que você determinou. Exemplo, puxa vida, Gi, eu quero crescer profissionalmente e no lugar onde eu tô trabalhando hoje eu não tô feliz. Então eu coloquei meu currículo disponível em várias empresas, eu atualizei meu perfil no LinkedIn porque eu quero uma oportunidade melhor. Aí uma empresa super bacana te convida pra fazer uma entrevista de emprego, porque já é difícil conseguir um convite pra uma entrevista de emprego. Na hora que você consegue, bem naquele dia, você perde a hora. Bem naquele dia, você é, sabe assim? Então, mesmo que seja inconsciente, mesmo que racionalmente você diga, puxa vida, não é isso que eu quero, eu quero chegar no horário, eu quero a entrevista. Algo dentro de você pode estar te auto-sabotando. E aí vem a importância de você entender, visualizar e identificar se você tá se auto-sabotando e onde pra você dar um basta nisso. E aí E aí E aí E aí E aí